Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Maquiave e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite Battle Royale. Pessoal, seguinte vazamento importante aí da vez foi novamente feito pelo pessoal lá do Fortnite Battle Royale Leaks, que indica impossível modo competitivo do modo Blitz. Sim, uma versão do solo showdown, aquele confronto solo que a gente teve há duas semanas atrás, só que dessa vez com as configurações do modo Blitz. Para quem não sabe, eu vou estar pegando aqui para ler, as configurações do modo Blitz são as seguintes. Blitz é uma versão de ritmo mais acelerado do Battle Royale. A partida começa com a tempestade se movendo para a ilha e o atraso entre cada círculo é mais curto que o normal, criando partidas com duração de até 15 minutos. O mapa também tem saques e recursos extras. Estatísticas de perfil conta, isso daí não interessa. Mas então assim, foi encontrado nos arquivos do jogo um modo Blitz, chamado Blitz Showdown. Pelo showdown, o povo acha que seria o confronto Blitz. Vamos lá, descrição tá seguinte. Jogue nesse modo rápido, competitivo e teste de sobrevivência. Ganhe, tipo, alcance lugares altos e eliminações para ganhar prêmios no final. Ou seja, aparentemente eliminações vão contar nesse novo modo, tá? A gente, no último confronto solo, a gente sabia que apenas a posição de vitória contava. Talvez nesse daí, as eliminações contem também. Então talvez você ficar em primeiro, mas não matar ninguém, não vai ser tão interessante como se uma pessoa que ficou em segundo e matou três, por exemplo, vai. Claro, ficou em primeiro, pelo menos matou uma pessoa ali no final. Ou a pessoa morreu para a tempestade, mais que seja. Então, talvez isso traga um pouco mais de agilidade para as partidas. Porque assim, foi muito chato aquele confronto solo. Eu sei que o jogo, o objetivo do jogo é você ficar em primeiro, mas acaba sendo chato você jogar aquele modo que todo mundo está escondido e tal. Diferente de um torneio, por exemplo, o qual foi do Ninja Las Vegas. Aqui lá, pelo menos as pessoas estavam brigando entre si. Tinha bastante construção e tudo mais. Esse modo confronto solo aqui não foi tudo isso, tá? Muita gente ficava bem escondida na moita mesmo, ou ficava na borda da tempestade só fugindo, só fugindo, só fugindo, nem procurava confronto nenhum. É claro, é o objetivo do jogo, né? Mas acaba sendo um pouco mais chata. E aparentemente com esse novo modo Blitz, eles vão mudar um pouco as coisas, vão tentar dar uma apimentada ali no modo. Então, me digam aí nos comentários o que vocês acham, se vocês participaram do outro modo, se vocês completaram as suas 50 partidas, que posição vocês ficaram, claro, se vocês ficaram entre os mil ali, primeiros. E é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu gostei, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima. Valeu e falo!